Olá, são 6 horas e 42 minutos e eu vou novamente agora ao vivo com o repórter Daniel Santos, porque vai trazer informações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Aquela história que você já sabe em relação à mesa diretora, à presidência da Assembleia na disputa entre o presidente atual Max Russo e o primeiro secretário Eduardo Botelho. Já temos novamente aí o Daniel com as informações da Assembleia Legislativa. Tem um novo episódio, tem algum elemento novo nessa história, Daniel? Conta pra gente. Elemento nacional, Luciana. Dessa vez quem está se movimentando é o PSB, a executiva nacional que defendeu, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que Max Russo, que é do mesmo partido, o homem forte do partido aqui em Mato Grosso, permaneça como presidente da Assembleia Legislativa. Lembrando que já havíamos registrado uma movimentação anterior da Procuradoria da L. Lembram da história que foi motivo de embate entre Max Russo e Eduardo Botelho que disse o seguinte, a Procuradoria não deve atuar somente em favor do presidente da casa, ela atua em nome da casa toda, em nome de todos os deputados. E o plenário deve ser ouvido nesse caso. Então, Eduardo Botelho, como diria o ditado, subiu para seis nessa história, né? Ele foi para um embate mesmo, alegando que a Procuradoria não estava agindo de forma coerente. Pois bem, no Supremo Tribunal Federal, qual é a situação? O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista, já devolveu para que todos os ministros possam votar. A votação começa amanhã, serão dez dias, termina no dia dois de novembro. A expectativa é de que antes desse prazo já tenhamos o resultado da votação do mérito, do mérito dessa história de recondução ou não de Eduardo Botelho à presidência da Assembleia Legislativa. Nós temos o voto do Gilmar Mendes nesse momento, do ministro Ricardo Lewandowski e o voto contrário justamente aquele que concedeu a liminar, o ministro Alexandre de Moraes. E foi através da liminar do Alexandre que tivemos eleição aqui em fevereiro desse ano que votou o Max Russe como presidente da Assembleia Legislativa. O PSB argumenta que já foi aprovada aqui na L uma emenda constitucional e essa emenda proíbe reeleição e recondução da mesa diretora no mesmo na mesma legislatura. Essa questão na mesma legislatura. Portanto, há perda de objeto segundo o PSB. Já o Eduardo Botelho entende de outra forma que não foi bem assim que se deram os trâmites até a chegada dele seria reconduzido a presidência. É aguardar as cenas aí dos próximos capítulos e essa decisão do Supremo Tribunal Federal que irá ao que tudo indica por fim a essa história toda. Só abrindo um parêntese aqui, segundo o que a gente ouviu aqui na Casa de Leis, pessoal da bancada aí do A Notícia de Frente, essa emenda constitucional ela não tem efeito retroativo, ela vale a partir da sua aprovação. É aguardar. Luciana. Conselho, né? Vamos aguardar e aí eu vou perguntar aqui nessa bancada, muda alguma coisa, senhores, o fato de que agora é o partido PSB que quer a permanência do presidente Max Russe na casa? Não muda nada, Luciana. Não muda absolutamente nada. A meu ver, não muda absolutamente nada. De tudo, o menos que a gente precisa exatamente é essa moagem. Porque isso é uma moagem. Eu já disse que a gente precisa de celeridade nesse processo. Ambos, tanto Max Russe como Eduardo Montelho, tem o mesmo perfil frente às presidências da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. A gente precisa realmente voltar à normalidade. Você já viu quanto tempo, quantas matérias ou quantos desdobramentos gerou exatamente essa questão ou vem gerando exatamente essa questão de quem é que vai assumir definitivamente a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. É claro que tem muito interesse em jogo aí. Isso é importante, tanto para um quanto para outro. Mas para a sociedade em si, a gente precisa que realmente a Assembleia volte a funcionar de forma tranquila, plena, independente que seja com o Eduardo Botelho quanto com o Max Russe, considerando que ambos têm o mesmo perfil administrativo. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Cléber Lima, para a gente encerrar esse assunto aqui da presidência da Assembleia, o professor já disse que na prática não deve alterar em absolutamente nada. Já sabemos que o prazo está correndo até o dia 3 de novembro, já deve ter um desfecho aí e você também compartilha da mesma opinião que o pedido do partido não traz mais peso para isso ou pode ter, sim, algum tipo de interferência? Com o relator, no caso, com o professor. Ok, perfeito. E ponto final, né? É isso aí. PT, saudação. Bom, vamos lá. PT, não. PT é perda total no caso, tá, gente? É, saudação. Olha só, traduzindo aqui. Eu estou querendo voltar no bloco anterior ainda. Eu também. Já ia chamar agora. É? É, será que a gente está com transmissão de pensamento? Não sei se é o mesmo gancho. Você falou da primeira-dama. Exatamente. Mas eu estou querendo falar ainda, antes da primeira-dama, posso falar da primeira-dama também, mas eu quero aqui fazer um registro que ainda que por vias oblíquas, por caminhos tortuosos, né? O estopa na prefeitura de Cuiabá é um acontecimento importante para coroar a trajetória do estopa. O estopa já foi vereador em Cuiabá na gestão do Roberto de França. Ele era suplente, na verdade. Foi secretário de meio ambiente na gestão do Roberto de França. Depois ele é professor de carreira do município, da rede. Aí ele volta como secretário de serviços urbanos na administração do Mauro Mendes. Ele tomou posse em março de 2013. Fez um bom trabalho na época. Primeiro ano. Ficou os quatro anos do Mauro Mendes. Trabalho reconhecido, tanto assim que permaneceu na administração, na primeira administração do Emanuel Pinheiro, no mesmo lugar, mais quatro anos. E agora, neste segundo mandato do Emanuel Pinheiro, ele fez um remanejamento com o Vanderlusso e ele vem para a Secretaria de Obras. Isso. E o Vanderlusso, que era a Secretaria de Obras, vai para a Lincube, que foi a empresa que assumiu os serviços que eram da Secretaria de Serviços Urbanos. Então, assim, nove anos que ele está nessa função apenas, ininterruptamente, de 2013 até hoje, e fazendo um excelente trabalho, é um político sobre quem não recai nenhum tipo de denúncia mais grave, mais severa. Assim, pisou na vida pública, a pessoa está sujeita a responder a algum tipo de processo. É quase que em condição sine qua non. Ninguém passa. Tem até um amigo que fala o seguinte, em alguns casos, na política, você tem que ser igual o Tuiu, ele fala. Aí, pergunta para mim, como? Como assim? Pergunta aí, Luciana, como assim? Como assim? Porque o Tuiu é um animal, é uma ave que tem uma perna muito longa. Ele fala assim, o Tuiu anda na lama sem se sujar. A pelagem está sempre limpinha, bonita, né? É. Então, porque você está andando na lama, não tem jeito de não sujar pelo menos o pé. Infelizmente, essa é a analogia que essa pessoa faz, esse amigo, né? E no caso do Estopa, eu não tenho conhecimento de lama nem no pé, né? Até porque ele era dos serviços públicos urbanos, ele limpava a sujeira da cidade. Eu acho que assim, é um reconhecimento à trajetória do Estopa, à atuação dele também como presidente do PV. Ele deu um novo patamar ao PV, desde que ele assumiu a presidência. O PV sempre teve vereadores, depois que ele assumiu aqui em Cuiabá, sempre teve deputados estaduais e agora ele chegando à prefeitura de Cuiabá, ainda que por esse motivo, pode aí receber esse reconhecimento ainda de forma mais ampla, né? Muito bem. E destacar. Eu acho que é importante destacar também um outro ponto, que é a questão da lealdade, independente da situação que o prefeito Emanuel... Lealdade é uma virtude, eu já disse isso por umas duas vezes aqui, né? Não é você ser conivente com o erro, não é isso, né? Mas você está sendo, sobretudo, leal ao prefeito, dizendo o seguinte, olha, é uma questão de tempo para que ele possa realmente provar a sua inocência em função disso que está sendo, do que está acontecendo. Ele sempre que apareceu aqui no programa Notícia de Frente, né? Em entrevistas ou, de certa forma, dando entrevista à imprensa, ele sempre foi muito prático, muito pragmático, né? Em todos os sentidos, o Estopa. Isso é uma posição muito boa, né? Não só ele, como um outro secretário também, que eu considero um dos bons secretários da gestão Emanuel Pinheiro, que é o Vander Lúcio. Um cara. Pede boio, o Vander Lúcio faz, né? E ele tem a mesma pegada do Estopa. É gente que faz, que quer fazer, faz, é proativo. Acessível. Acessível, né? E eu acho que é isso aí, né? É bem isso mesmo que você está dizendo. O Vander Lúcio, inclusive, eu concordando com você, eu achava que era difícil ter um secretário de obras em Cuiabá com a mesma pegada do Marcelo Padeiro. E ele vem logo na sequência. O Marcelo Padeiro... E assim, não deixou a desejar, em relação ao Marcelo, uma vantagem, né? Que ele é mais tranquilo. O Marcelo... O Vander Lúcio é mais tranquilo. É mais tranquilo. Não, infinitamente. O Vander Lúcio é mineiro, é um gênero, né? O Marcelo Padeiro tem sangue no olho. Ele já acorda. Eu acho que da época que ele era padeiro, eu tinha que acordar muito cedo. Ô, Marcelo... Não, Marcelo é brincadeira. E ele... Ele está sempre elétrico, né? É, ele já acorda, acho que ele tem que suspender o Guaraná ralado dele. Ele tem que tomar maracujina. Você sabe que uma... Mas é extremamente trabalhador também. Você sabe que uma vez eu estava vindo de Cáceres, eu e minha esposa, porque a família dela mora lá, eu estava vindo em Cáceres, chegando em Cuiabá já, numa curva, né? Meio que chovendo, aquela chuvinha leve. Uma caminhonete preta na minha frente. A gente olha a caminhonete, ela entra na curva, a caminhonete dá uma sorra, capota e cai para fora da pista. Eu, na hora, botei o pé no freio, desci, entendeu? Correndo para ver... Adivinha quem que estava dentro da caminhonete? Marcelo Padeiro. Ah, sério? Graças a Deus, agora nem perguntaram, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Estava lá, entendeu? Está certo. Amém. Graças a Deus, né? Os anjos estavam de prontidão. Bom, vamos ainda falar um pouquinho, então, sobre a primeira dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, professor Aroldo, Kleber Lima. Nós já dissemos aqui nessa bancada do interesse de inúmeros partidos, professor, no nome da Márcia Pinheiro, para serviço em projetos aí para o governo de Mato Grosso. nesse momento, o senhor acredita que podem respingar nela e aí pode ter um retrocesso em relação à imagem da primeira dama perdendo o interesse dos partidos? Obrigado pela pergunta, Luciana. Deixa eu falar um pouquinho da Márcia. A Márcia foi minha aluna pós-graduação de gestão, uma excelente aluna. Ela teve 10 comigo no seu trabalho final. E ela sempre fala isso, nunca pensei que você ia me dar um 10. O difícil é você ter um 10, professor Aroldo, é complicado. Mas, enfim, ela se saiu muito bem. A Márcia tem um trabalho social muito bom, muito bom, brilhante, muito... Eu acompanho esse trabalho dela nas redes sociais, e ela vem desenvolvendo isso desde a primeira gestão do Emanuel Pinheiro. Para mim, é uma surpresa muito grande ouvir e acompanhar. É uma surpresa e uma tristeza também, porque ela sabe que eu gosto dela, deve estar nos assistindo. ver essas notícias, dizer que está fazendo bilhetinho, para poder encaminhar interesse próprio, pessoas do seu relacionamento, sem menor qualificação profissional, para trabalhar numa secretaria de saúde. Tudo isso é muito ruim, é desconfortável. Você acaba desconstruindo toda uma imagem de alguém que você sempre acreditou que realmente teve uma postura correta. e eu disse por várias vezes, olha, Márcia, pode ser sim um bom nome para a campanha de 2022. Eu acho que ela tem condições sim, tem preparo, ela tem conhecimento, conhece um pouquinho de gestão pública, tem sensibilidade para aprender também, isso é muito importante, mas não dá para você ter alguém também com problemas morais, com problemas éticos, principalmente, ontem eu batei forte nessa tecla aqui, da questão do pilar da administração pública, que é a moralidade pública, e eu falei, e venho falando e venho defendendo isso, porque eu acho que o nosso país precisa de um resgate desse princípio básico da Constituição, seja ela federal ou estadual. Nós precisamos ter cada vez mais pessoas que tenham um comprometimento real com a moralidade pública, real mesmo com o bem público, que é pessoas que sejam honestas, que sejam éticas, que sejam íntegras, probas, que entendam realmente a necessidade da comunidade, que tenham uma alma comunitária e ajam, sobretudo, dentro da lei, dentro da Constituição, com retidão, com retidão. Você vê, por exemplo, notícia de que, ah, porque o secretário de Saúde, ele cobrava de fornecedores, propina, para poder pagar os fornecedores, aquilo que os fornecedores estavam fornecendo para a Secretaria de Saúde. Chega, Luciana, chega disso, tem que botar esse povo na cadeia. Chega disso. A gente tem esse problema na educação, tem um problema na saúde, e isso se arrasta há anos em nosso país, em todas as esferas. A nossa justiça precisa entender e precisa valorizar o profissional honesto, o servidor honesto, aquele que está ali e cumpre o seu papel, porque tem um monte de gente honesta desse país, tem um monte de gente tentando fazer a coisa certa. O problema é a decepção que ele tem quando ele vê que o seu parceiro que está lá há 20 anos está tomando propina, recebendo propina. Imagina você trabalhando numa Secretaria de Saúde, concursada, fazendo o seu trabalho correto, correto, você vê o outro pagando propina para você de mil, dois mil, três mil, cinco mil reais por mês para você adiantar um processo para ele. Você se sente um idiota numa situação como essa e ninguém faz nada com esse funcionário. E assim você tem na saúde, na educação, no DETRAN, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Quer dizer, as pessoas que cometem crimes dessa natureza precisam ficar presas, entendeu? Precisam ser realmente punidas, porque aí sim, vou falar, poxa, vale a pena ser honesto nesse país. O que não dá é você ver governador desviar um bilhão de reais, secretários desviarem bilhões de reais e continuar tudo bem, no máximo, a autonomia eletrônica no cara, entendeu? Aí, aí realmente é revoltante, é revoltante. É muito mais revoltante, por exemplo, Kleber, quando a minha filha que acompanha a política e gosta, e fala assim, papai, mas esse não era aquele cara que tinha que estar preso? Que foi condenado a mais de 100 anos? É, minha filha, e não está preso por quê? Não sei, não sei por que que não está preso, minha filha. Está entendendo? Quer dizer, olha a cabeça dessa criança, vale a pena ser honesto nesse país? Pois é, vamos refletir sobre essa pergunta, né, professora? O senhor tocou num tema aí muito sensível, muito importante, depois eu vou novamente para a Márcia Pinheiro, viu, Kleber Lima? Nós vamos até verticalizar um pouquinho mais a sua narrativa em relação ao fato de que as empresas são obrigadas a pagar propina, isso faz parte do que prestou em depoimento a primeira secretária de saúde de Cuiabá, Elisete Araújo. Então nós vamos detalhar melhor em relação a esses pontos, tá, que o senhor trouxe agora, nesse momento, viu, professor? Kleber Lima, a gente estava falando aqui em relação à primeira dama, será que os convites que já foram feitos no passado, o passado, bem aqui pertinho da gente ainda, podem retroceder nesse momento? Porque o depoimento, como você disse, vai acontecer nessa sexta-feira, ou seja, tanto a primeira dama como o prefeito querem entender melhor o teor destas acusações, da materialidade, para depois recorrer. E nesse momento, pode já ter aí um desdobramento negativo em relação aos convites para a primeira dama? Eu estava aqui fazendo enquanto o Arulio falava um retrospecto um pouquinho das primeiras damas de Cuiabá e também de Mato Grosso dos últimos anos, né? No caso de Mato Grosso, a minha memória como me permitiu ir até a Dona Maria Lígia de Borges Garcia, que é a esposa do Garcia Neto, né? Foi o último governador do Estado Uno. E depois eu pulei a do Frederico, porque eu não lembro efetivamente quem era a esposa do Frederico Campos. Aí eu vim já para Isabel Campos, mulher do Júlio, falecida, Teté Bezerra, primeira dama na época do Carlos Bezerra, a Lucimar Campos, primeira dama no governo do Jaime Campos, Terezinha Maggi, nos oito anos do Blairo Maggi, Roseli Barbosa e agora a Topulana do Pedro, porque o Pedro separou os jovens no primeiro ano, então não teve importância, e agora a Virginia Mendes. Você veja que há uma mudança um pouco de perfil de primeira dama nessa linha do tempo no caso do Estado. a Dra. Maria Lígia mais voltada ao social, as artes, até hoje ela é escritora, poetisa, pessoa mais ligada às artes, a Isabel mais ligada ao social e tinha sempre a LBA, ProSol, professora, mas atuava muito nessa esfera, o papel da primeira dama já estava reservado, a LBA ou ProSol, é isso que elas iam cuidar. Com a Teté também não ficou muito longe disso, com a Lucimar já tem uma diferença, que a Lucimar não assumiu o cargo. Ela ficava, aliás, no caso do governo do Estado ela assumiu a ProSol. Na prefeitura de Vaz da Grande que ela nunca assumiu o cargo de nenhum, alguém assumia e ela ficava na Laal, que era a liga das amigas de Lucimar, fazendo trabalhos voluntários muito parecidos com o que faz a Virginia Mendes, que também não é secretária. Não foi em Cuiabá, não é no Estado e fica liderando uma rede de apoio em as ações que uma outra pessoa no caso de Mato Grosso a Rosa Maria é a secretária. A Roseli também foi secretária e no caso de Cuiabá você teve a Dona Iracy França que eu destaco como uma das primeiras damas que teve um maior protagonismo nos últimos anos. Sem dúvida. Uma atuação assim brilhante. Alguns programas que a Dona Iracy executou em Cuiabá até hoje estão aí. É o Simenina, né? Simenina. Tinha um programa de reaproveitamento alimentar que era maravilhoso que dava dignidade por isso que eu digo assim não precisava das pessoas irem para a fila de ossinho a própria prefeitura arrecadava nos supermercados nas feiras aquelas verduras que já estavam feinhas assim para ficar na banca mas que estavam saudáveis só uma pontinha tirava aquela pontinha embalava vácuo e distribuía com dignidade para as pessoas assistidas pela secretaria. Entre outros inúmeros trabalhos que ela fez e que foi notada politicamente e isso a levou ao cargo de vice-governador. Foi. É aí que eu quero chegar. A atuação da Dona Iracy como primeira-dama de Cuiabá belíssima, destacada com personalidade própria e olha o que eu estou falando personalidade própria num governo que tinha Roberto França como prefeito que falar em personalidade é difícil ganhar do Roberto. Difícil. Ele preenche os espaços com a personalidade dele com o jeito dele enfático de ser mesmo assim ela conquistou o espaço dela obtendo o reconhecimento foi uma das condições para o Blayno Mais na época ser candidato que ela fosse a vice dele pela presença de espírito e a liderança que ela tinha em Cuiabá se tornou vice-governador. Pergunta da Luciana é a Márcia fica arranhada? Arranhada fica evidente não tem como não ficar arranhada mas está comprometida? Não acredito porque veja o que ensejou o afastamento dela falei isso na rádio ontem e vou falar aqui de novo contratação temporária não é um ato ilegal não é um ato ilegal ele é previsto na legislação o que se discute aí é a proporção porque ele estaria em 52, 53% do total de servidores da saúde e não é só na saúde que tem Não, Cleber o que discute aí é o canhão político Não, calma eu vou chegar nisso vou chegar nisso então não é ilegal ponto as exceções o próprio Ministério Público Notac que foi proposto em 2013 quando o prefeito era o Mauro Mendes ele permitia até 25% do total porque ele estava sugerindo pedindo exigindo que a prefeitura fizesse concurso as indicações de onde elas partem é que entra na discussão o canhão político eu posso dizer o seguinte Haroldo o viaduto que eu vou fazer que o prefeito vai fazer aqui na Miguel Suti é um canhão político o que é um canhão político? é algo que vai dar retorno político é algo que vai dar repercussão positiva no caso do DAS olha os DAS eu tenho 300 DAS para indicar que é aquele cargo comissionado é um canhão político porque eu vou indicar pessoas que tem alinhamento político o que se discute no caso das indicações e de 5 mil e poucos servidores o canhão político está relacionado a delação do Ruac que fala de 250 vamos situar no tempo para a gente também não ficar depois reproduzindo aquele conceito de que todas as contratações ilegais elas obedeceram exclusivamente o critério político aliás ontem teve aqui conosco o vereador Diego Guimarães você fez uma pergunta para ele se fosse a gestão do Abílio se haveria ele falou que não que não porque o Abílio só que assim ontem veio a público depois exatamente pela entrevista que ele deu para a gente um primo dele que é médico que é vereador hoje o doutor Luiz Fernando falou olha eu fui indicado para ser um dos coordenadores da saúde por contrato temporário pelo Diego ou seja houve pedido houve pedido e não foi legal agora é um canhão político porque estava na cota do vereador fazer aquela indicação e o Luiz Fernando tinha qualificação é médico tá bom então assim a semântica do jeito que fala olha você está usando isso politicamente existe uma série de oportunidades de você fazer uso político da ação pública sem ser ilegal sem ser ilegal o que precisa ver é se por exemplo o que está sendo discutido por que que teve essa operação toda e eu estou tentando aqui ainda discutir o efeito da operação na imagem da Marcia Pinheiro essa que foi a pergunta né é naturalmente está arranhado é está um arranhado faz parte porque você tem que explicar mas pode ser uma oportunidade inclusive exato mas assim não compromete porque não é uma denúncia de corrupção não é uma denúncia de algo que comprometa fortemente a moral e a legalidade do caso e outra a primeira dama é a pessoa que mais recepciona a pedido numa administração é na primeira dama que a pessoa vai pedir receita de remédio vai pedir comida vai pedir emprego vai pedir passagem vai pedir um casa vai pedir um tanto de coisa então ela fazer ter um bilhetinho da primeira dama recomendando ou pedindo a nomeação de alguém não é crime isso não é crime pois é mas não pode ser tão simples assim não vou explicar por que mas assim o que que leva por exemplo o que que levou o Domingo Sábio por exemplo a dizer que houve um dano de 16 milhões de reais por conta exatamente disso tudo tem que ter algo grave não é possível veja isso que eu estou falando a gente está detendo no detalhe é claro que eu lia a decisão inteira o Ministério Público junta uma série de circunstâncias a partir da delação do Voar que ele vai colocando tem isso tem aquilo tem aquilo e no conjunto da obra tudo indica que houve aqui mas a hora que você desce no detalhe é que você vai desfazendo é por isso que a investigação tem os prazos o processo o rito para ser julgado então assim o que eu estou querendo dizer é que a rigor um bilhete pedindo a nomeação do Haroldo para um cargo não é crime tá mas vamos vamos lembrar aqui que o chefe de gabinete está preso continua preso e por obstrução à justiça ou seja ele tentou esconder o que Kleber Lima então isso mostra que haviam ilegalidades ou seja a administração pública ela sabe exatamente onde ela está errando aquilo que ela pode fazer e aquilo que ela não pode fazer como a gente já disse aqui o errado continua sendo errado ainda que todos façam não é isso mesmo Fabiano Lima então assim existe uma uma investigação uma operação tem o chefe de gabinete preso todos vão prestar esclarecimentos agora a gente também não pode entender que tudo se trata de um mero probleminha e não pode ser assim resultando em prisão afastamento do prefeito existem denúncias aí Kleber em relação a funcionários contratados e são funcionários fantasmas isso é um custo pesado separar uma coisa separar tudo porque na hora que você põe tudo no mesmo pacote você vai chegar a uma conclusão por exemplo o Aroubo na análise anterior ele já misturou esse assunto da nomeação com pedido de propina lá na Secretaria de Saúde então no mesmo balaio a impressão que passa é que a primeira dama está envolvida com pedido e não é uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa eu só estou querendo dizer o seguinte existem histórias aqui de que era outra legislação que antigamente os prefeitos os governadores eles faziam pagamento com bilhete a legislação mudou porque hoje tem todo um processo rigoroso de empenho etc para fazer um pagamento e uma aquisição mas assim o que eu estou querendo dizer aqui um ofício por exemplo o vereador Diego está na imprensa hoje que ele mandou um ofício para a prefeitura indicando o pai dele para ocupar um cargo na prefeitura isso é crime? não não é crime se é um ofício se é um bilhete isso não é crime o que precisa ver se foi cometido alguma irregularidade é no processo de contratação agora a indicação em si não é crime não é crime mas é mentira não é mentira o que? no caso do Diego você está dizendo não é porque mentira que ele falou que não tinha indicado eu fiz a pergunta entendeu? e colocando um cenário contrário como se o prefeito fosse Abílio Júnior e a partir desse ponto que o prefeito sendo Abílio Júnior se não teríamos a mesma situação considerando que esse é um vício nocivo algo nocivo a política de indicações o discurso era outro ele falou nunca isso não vai acontecer nunca olha só esse é um belo exemplo então veja bem ele não precisava ter mentido não precisava mas ao mentir ele comete um delito mais grave do que o ofício é o caso da violação é o caso da da obstrução você entendeu não entendi eu não deixei de entender eu só estou dizendo para você o seguinte não é crime indicar não é o feio para ele foi negar ele dizer que não fazia quando fazia a obstrução de justiça que é o exemplo que a Luciana traz é o seguinte eu até falei ontem sobre isso aqui a delação a obstrução em alguns casos ela é mais grave do que o crime em si por quê? porque ela é uma tentativa de impedir a justiça de se realizar então se a justiça tivesse se realizado ela teria descoberto que não tinha problema nenhum mas como houve a tentativa olha, uma alegoria para isso é o Dick Vigarista na corrida maluca já perceberam? ele está ganhando a corrida o Dick Vigarista mas aí é da índole dele parar para fazer uma trapaça a hora que ele vai trapacear ele perde mas ele estava ganhando a corrida então o que eu resumindo é isso assim o cara está preso Penelha Picharmosa Penelha Picharmosa isso dá um programa de pena você puxou o desenho animado eu sou campeão dá um programa de pena mas você entendeu o ponto de vista? então assim o bilhete não é crime agora se alguém eu te entendi para atender entendi alguém para atender a primeira dama se ele cometer um ilícito aí são outros 500 mas um bilhete dela não compromete responder a pergunta a carinha dela esperando Penelha Picharmosa ela está ganhando tanto de apelido aqui Penelha Picharmosa mulher bully palmadado Penelha Picharmosa burguesia vamos fazer uma enquete depois qual o apelido que mais combina eu gostei de Penelha Picharmosa cuidado você não vai ser maldoso comigo você que está em casa viu e olha só Cléber e professora vou fazer justiça aqui porque o Cléber disse que não lembrava o nome da mulher da esposa do ex-prefeito Frederico Campos não Ione Ione Campos inclusive ela foi homenageada no ano de 2019 com um parque ali na Morada do Ouro só para a gente fazer justiça bem lembrado agradeço a você ok perfeito recuperar essa memória ok gente bom vamos então o tempo está avançando eu queria ficar aqui falando mas não dá eu vou chamar um rápido intervalo mas voltamos daqui a pouquinho Música Música Legenda Adriana Zanotto